E aí galera, pois é, quase nem dormi, só que não, foi uma horinha só de descanso, já teve piscina, já teve churrasco e agora vai ter trabalho Vamos pegar o nosso material, que não são as nossas bolinhas infantis e vamos ali na pracinha Pra gente conseguir, ó, porque até o YouTube pagar pra gente, eu tenho que vender muita bolinha pessoal Então ó, se vocês quiserem compartilhar, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal da família A Thalita vai fazer aí umas filmagens do local, é bacana, personagens, brincadeiras, muita criança, é legal Tá, vocês vão acompanhar tudo, vem com a gente, fui! E é isso aí gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da família, gente, esse vlog, gente Pra quem não me conhece, meu nome é Thalita e meu esposo fez a abertura aqui pra vocês Olha, vou mostrar pra vocês aqui, porque eu já estou aqui levando Equipada, aqui, vou mostrar pra vocês, água, prataria, água, biscoito, um saquinho de bala E tô com a mochila aqui do papai lá pra gente ir lá trabalhar Gente, hoje é o último dia de carnaval, vamos tentar vender essas bolinhas que vocês estão vendo aqui É bastante, bastante calor, tomara que desse jeito a gente puder vender tudo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora com a gente Agora a galera partiu Olha que dado cocô a Thalinha, ela quiser Eita, Thalinha, vai aonde aí, gente? Vai conferir Nossa Que o meu! Achei, onde está o Ollie? Vamos, senão ela vai derrubar Bora, 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 bora Partiu, amor, desabestou Amém, gente, coitada da Thalinha Gente, na vontade, eu já tenho a gente, olha isso Bora que bora É isso aí, galera Vamos trabalhar Partiu o trabalho Cadê Thalinha? Thalinha tá sufocada Ali as bolinhas ali, ó Esperamos que ela volte mais tranquila com quase nenhuma bola Ou nenhuma, né? Nenhuma, em nome de Jesus, gente Torçam aí pela gente pra vender essas bolinhas Então deixa muito like aí, deixa muito estar aqui no canal Rei das bolinhas Pra gente poder vender tudo Tá bom? Segue a Família Jenks lá no Instagram, hein? Isso Família Jenks, 1611 Ai, que sol quente Ui, tá delicioso, gente Vambora, partiu Quando chega lá, eu mostro tudo pra vocês Vamos lá Onde está o Wally? Achou o Wally? Onde que tá o cabeça? Achou Nossa Tá ali, gente Ui, tá balançando É nem pra te ver, filha Tá balançando A gente vai organizar aqui as coisas Que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Mamãe É que às vezes o barulho da música atrapalha A filmagem aqui Mas eu vou estar podendo Porque eu vou mostrar Vou mostrar tudo aqui pra vocês Tá bom? Oi, papai Ai, gente Já estamos indo Já montamos algumas coisas A Lia já tá aqui de cabelo preto Já tá toda suada Né, galinha? Consegui mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrando, tá, galera? Calma Me espera, filha Olha aqui, galera Bom, 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 bom Eu tô chegando de amassar Olha lá o bom, 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 bom E aí E aí E aí E aí E aí Você gostou de tirar foto, bom, bom, bom? O que ficou com medo? Não? Vamos mostrar pra... O que que tem mais aqui Ó, tem pula-pula Pera, pula-pula não É... Esqueci Eu não ouvi o que eu ouvi Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Douro mecânico A galera tá bem cheia aqui, gente Agora eu vi que eu corri Mas eu queria brincar no parqueio Porque ela tirou foto ali com o bombambi Cês viram, né? Ela ficou com medo Mas depois tirou foto, ele foi Tá muito barulho É muito difícil eu falar com vocês Mas eu vou mostrar a tarinha aqui pra vocês Hã? Ih, o meu seme tá vindo dentro ali Ih, cara, vamos cair aí, hein? Ela tá descalço, meu Deus Fala igual a vovózinha Meu Deus Ó o pé Que coisa Quero ver Cuidado, querida Meu Deus, gente Eu tô apavorada Misericórdia Falei de vir aqui pra trabalhar Pelo amor de Deus Não pegue, hein? Você vem aqui pra fazer o quê? Trabalhar? Ou não? Vem cá Ah, tá Tá bom Olha como tá cheio, gente Nossa Tá um pouco quente ainda Fechar aqui esse parquinho Pra deixar aqui o balão Embaixo do parquinho pra gente Aqui no parquinho de areia Olha isso aqui Gente, que isso pra mim Que horrível Olha o papai trabalhando lá, galera Olha o papai trabalhando lá, galera Tem que ser mais fofinho 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 Gente Meu Deus Não pode ver um pula-pula Vem aqui pra trabalhar, cara Eu não vou falar no pula-pula Olha a Thalinha Thalinha Eita Eita, Thalinha Agora eu tô vendo ele lá vendendo Faz bolinhas pro alto Eles precisam pensar pra vender logo o pula, gente Olha o papai trabalhando lá A gente tá aqui Tá lendo de se divertindo Olha, radical Eita Vai fazer ginástica olímpica, hein Agora eu parei aqui pra sentar um pouquinho Como a papai trabalhando A Thalinha tá aqui no pula-pula Eita, cuidado, Thalinha Como o som tá muito alto Ficou um pouco difícil de ficar gravando aqui pra vocês Mas eu tô mostrando alguns flashs do papai lá trabalhando Tá bom? Então vou descobrir a gente A gente sabe que a gente tem o blog Esse é o nosso blog de pedras aqui de Camila E segue a gente lá no Instagram Papai na gente, 16 anos Tá bom? Então vou mostrar o que a Thalinha vai lá Ficou lá nos flashs do papai lá trabalhando Tá? Olha, vamos cair com o pula-pula, filha Ela tá quase escurecendo, gente Ela tá cheia de criança O dedo vai embora, tá? Dizendo Bora, filha Vamos comer, vamos comer Vamos comer Nice Agora que parou um pouco a música e voltou Dá pra ver ele lá um pouco lá atrás A bolinha pro alto lá Tá lá no meio da galera bebendo Ai, meu Deus, o pessoal gosta dele E vou dar uma bota com vocês Desacarregado Meu Deus, esse abam redor de mim aqui de xixi dali Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi Vamos sair daqui Tá o que? Um bravo de xixi Meu Deus, gente Tá um burro Calma, calma, calma Um bravo de xixi Peraí Conseguiu um balão Sério Cuidado, hein, Thalia Quer que eu te ajude? Olha Não soltem Ouviu, hein Segura Não, direto Não tá querendo imitar os outros, não Não é mole, hein Direito Balança direito Na frente Vai no outro, então Esse tá balançando torto Vida boa, hein Papai trabalhando e a gente aqui Tá bravo O cheiro de xixi Tá lindo Gare 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 É a segunda Que hoje Eu tô lá naquela praça Não vi É que hoje Eu tô insistente Eu tô par Esse par Deus tá pensando Amém Que tem isso Amém 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 Meu Deus Infelizmente, o inesperado aconteceu Galera, acabando de chegar na nossa rua aqui de casa Olha isso daqui, gente, tudo sem luz, cara Cansado, um bagaço Eu tô conseguindo enxergar porque o ônibus tá aqui na nossa frente Mas olha só, tudo escuro, cara Moço, cuidado com esse fio, o ônibus tá puxando aqui ali Será que foi? Foi agora? Foi Aí cortou a luz? Não, não Mas foi uma boa coisa Meu Deus do céu, gente Olha isso, gente Condomínio todo sem luz, cara Quem merece? A gente chegando cansado Ai, não acredito, cara Não acredito Não acredito Será que foi esse vento? Meu Deus, tudo escuro, galera Olha isso Não dá pra ver nada, 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 nada Que coisa absurda Deus me livre E assim terminou o nosso dia Sem luz Jamais podemos perder a fé Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês